Música Sai, Flávio! Não, não se mexe, não se mexe Como? Não O que é bandeira azul? Dê passagem O que? Dê passagem, que é retardatário É retardatário O que é bandeira azul? Para dar passagem Quando o cara está muito atrás Deixa eu passar a manta É Abra a manta Vai, Flávio! Vai, Flávio! Vai, Flávio! Vai, Flávio! Ele vem a voltar Vai, Flávio! Você é campeão! Vai, Flávio! Você é campeão! Vai papai, você é campeão Vai papai, você é vencedor O Alain que está batendo em quem? Na Samanta Na Bruna E a amarela, sabe? Ela é pelo da frente O Alain que está batendo em quem? O Alex passou o Evandro agora Mas o Evandro está para trás Gustavo Alguém me rapou ali É o Evandro Não, não é ele Acho que é Ah, pelo menos a Samanta não bateu, né? Eu acho que se for o Evandro O Evandro já bateu umas três vezes Não, mas é que tem o primo do Bruno também Eu não sei o nome dele O primo do Bruno é o César É, dá a passagem Alguém bateu Quem bateu? O Rafa bateu Foi o Rafa que bateu Ó, o Betinho está bem na frente É perigo à frente Perigo à frente Isso, a Azul é a docação Está lá nas bandeiras Dá uma olhada lá Ih, bateram ali Quem bateu? Não tem como dar reto Nesse caminho? Não É só freio e acelerador É, papai É perdoe É perdoe É perdoe É perdoe A disputa está entre o Roberto e o Alex A disputa está entre o Roberto e o Alex O Alex está bem atrás É? É Um dia Um dia Um dia